Olá galera do Youtube, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui e vamos fazer mais uma dinâmica E você quer receber dinâmicas todas as semanas Pra fazer no seu céu, no seu grupo de jovens, grupo de pessoas Você caiu no canal certo, hein pessoal? Bom, antes de mais nada, já quero dizer pra você Se inscreva aqui nesse canal, deixe seu like Quem fala aqui com vocês é a Pastora Ivna Muito obrigada pela sua presença e participação neste canal Tudo bem? A primeira dinâmica é medo e confiança É uma dinâmica também fácil de ser realizada E nós vamos trabalhar na palavra que está em 2 Coríntios 3, 4-6 Tá bom? Vamos ler, vamos acompanhar a leitura bíblica comigo aqui Diz o seguinte, presta bem atenção Capítulo 3, versículo 4 ao 6 Diz o seguinte, dizem isso por causa da confiança que temos em Deus Por meio de Cristo Em nós não há nada que nos permita afirmar Que somos capazes de fazer este trabalho Pois a nossa capacidade vem de Deus A nossa capacidade vem de Deus É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança Que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida Amém? Então muito forte, não é verdade? Então você vai reunir a sua célula, o seu grupo de pessoas Vai escolher um voluntário A dinâmica simples de ser realizada E você vai pedir Você vai escolher um voluntário Vai pedir para esse voluntário ficar de costas para você E vai pedir para ele se lançar Para você poder pegar, segurar esse voluntário Nem tudo normal Ele vai ficar meio desconfiado De boa Mas creio que vai fazer Logo em seguida Você vai realizar novamente Do mesmo jeito Porém você vai vendar os olhos do voluntário Você vai vendar e vai pedir para ele se lançar Para que você venha poder segurar Como foi feito da primeira vez Só que aí ele vai ficar com mais receio Com mais medo Deve confiar menos Porque ele não vai estar enxergando o que vai estar acontecendo Então o medo aumenta A insegurança aumenta Por mais que a pessoa confie em você Vai ter aquele certo receio sim Entrar sobre a vida deles Essa palavra que nós lemos Que está em 2 Coríntios capítulo 3 E você vai ministrar nos corações De cada pessoa que ela estiver Você vai falar Que nós devemos confiar no Senhor Que devemos lançar o nosso medo por terra Lançar a nossa insegurança por terra Porque devemos confiar totalmente em Deus Para que possamos vencer nas nossas vidas Se queremos vencer em todas as áreas das nossas vidas Quebrar barreiras Temos que confiar totalmente no Senhor Confiar em Deus Amém? Então é essa dinâmica Dá para ser ministrada muita coisa boa Através dessa palavra Para que o Senhor ilumine a sua vida Para que você possa abençoar mais pessoas Através dessa dinâmica Me ajude a compartilhar os vídeos Ah, mas não acabou por aqui não Agora Eu vou chamar a minha filhinha A menorzinha A minha gasolinha Para a gente estar fazendo essa dinâmica Para que você possa entender um pouco mais O que você pode estar fazendo aí No seu grupo de pessoas No seu celular Na sua rede de jovens Tá bom? Muito obrigada pela sua presença Continue aqui nesse canal Me ajude a compartilhar os vídeos Para levar a palavra do Senhor Mais adiante Continue dando o seu like Se inscrevendo Muito obrigada pela sua participação Beijo enorme no coração Minha filhinha Vitória E nós vamos estar representando Para que vocês possam estar entendendo melhor Tá bom? Vamos lá, Vitória Primeiro com os olhos Sem estar tentados Normal, hein? A Vitória vai ter que se lançar Para eu poder estar segurando ela Não, Vitória? Se lança Nossa, Deus Isso aí Ela fez direitinho Vê de novo É Aí, vamos Um, dois, três e Aí Isso aí Isso aí Agora A gente pensa que vai cair Mas nunca Não cai, né? Porque segura Agora você vai pintar os olhos Que vão pintar Vamos lá Aí dá mais medo ainda Vê de novo Vamos lá, então Os olhos pintados Agora, hein? Vamos lá Um, dois, três e Se lança Ai 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 Quer de novo? Quero Um, dois, três e É medo? Bom É isso aí, pessoal Só para vocês terem a noção E poder estar fazendo Em seu grupo de pessoas Em seu grupo de pessoas Em seu grupo de jovens Tá bom? Deu para ter uma ideia, né? Então vocês façam essa dinâmica Que logo após me listrem Com uma explicação Que eu passei para vocês Tá bom? Muito obrigada Pela presença de vocês Aqui no canal Vamos dar tchau? Tchau Tchau